Bruna, por que tomar água com sal integral todos os dias? Primeiro motivo, a maioria das pessoas estão desidratadas, prisão de ventre, dor de cabeça, dores no corpo, tontura, fadiga crônica. Segundo motivo, a gente precisa repor os sais minerais, o nosso corpo precisa, gente, de potássio, de magnésio, de zinco, de selênio, incluindo todas essas reações aqui que acontecem para a produção de energia. Não sei se vocês lembram do ciclo de Krebs lá do ensino médio, pois é, a produção de ATP, que é a nossa moeda de energia, ela precisa de sais minerais. A nossa água aqui do Brasil, ela não é muito rica em minerais, principalmente em magnésio, porque a gente não tem solo magnesiano, porque a gente não tem vulcão aqui no Brasil. Naturalmente, a nossa água já é um pouco menos enriquecida que de outros países. A forma mais barata e simples de fazer isso é repondo água e sal integral. Olha nesse destaque meu aqui que eu explico tudo sobre o assunto e como que eu faço na prática para acabar com as doenças.